Estou aqui para falar de manejo preventivo do American Pit Booter. É importante que vocês saibam, antes de tudo, que isso aqui não é uma consulta veterinária, eu não ganho nada para isso, só o seu like aí mesmo já é o suficiente, mas é, de fato, pensando na qualidade dos nossos cães, que eles possam, de fato, ter uma qualidade de vida melhor. E eu, como tenho 30 anos de experiência com cães, eu preciso trazer para vocês essa visão, essa visão de como cuidar dos nossos cães de uma forma prática, barata e efetiva. Quando a gente pensa num cão atleta, ou fala, meu irmão, serial killer, pit bulldog, o som está tudo legal aí? Espero que sim. Então, quando você vai criar um cão atleta como o nosso, a gente precisa ter alguns cuidados, porque são cães atletas e eles precisam sempre estar com a saúde alta. Os nossos cães, via de regra, às vezes, eles são bem rústicos, não são cães de ficar adoecendo por qualquer coisa, pelo contrário, são bem resistentes. E até por isso que, em muitos casos, o proprietário vacila e quando vai ver já é tarde, e os cães não resistem mais. Mas é muito raro eu ver cães doentes da nossa raça. Eu falo do pit bull puro mesmo, aqueles cães rústicos forjados num criatório de excelência. Esses cães é difícil demais. Não falo desses outros que vocês chamam de pit bull aí, mas sem ser. E principalmente inserido raças doentes, como budogues. Budogues em todos os sentidos. Então, quando você insere essas outras raças, aí vocês têm cães... Vem cá, chega aí. Aqui. Olha quem está aqui. Está por onde, hein? Está por onde. Então, quando você tem um cão desse aqui, um cão rústico como esse... Espera aí. Você vai participar do vídeo ou não? Fique quieto. Quando você tem um cão rústico como esse, você precisa ter o preventivo. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Tá bom? Um cão como esse, ele não pode ter a primeira coisa. São os parasitas. Esses parasitas, eles podem ser tanto internos como externos. O que é que eu faço no meu canil? Por muito tempo, eu já uso isso aí, há muitos anos. A Ivermectina, ou o Sidectin, ou o Dectomax. Então, decora esses três nomes aí, que eles são vitais para dentro do seu canil. Na época que eu comecei a descobrir isso aí, eu descobri isso através de um criador de carneiro. O cara me passou esse negócio do Sidectin, do Ivo Mek. Há muitos anos. Aí eu fui falar com o meu veterinário na época. Se eu, obviamente, meus cães iam ficar estéreos, e que não era legal e tal. Por quê? Porque os veterinários, eu entendo, eles estão presos à indústria. A indústria dos remédios, indústria dos ermífagos, das vacinas, e de tudo que você imaginar. É um comércio. E é claro que quando você pega um produto como esse, que é para boi, cavalo, carneiro, que a concentração é maior, e não passa pela caixinha, pela caixinha do pet, para ficar mais caro, então se torna melhor. Esse aqui é o Redapaxa. Fica solto aí com a família. E lá vai ele. Sarvadão. Fica solto rodando. E, então, comecei a dar. Como é que eu faço aqui no canilho, né? Para que os meus cães, eles tenham mais qualidade de vida. Eu, eu, eu... Geralmente eu dou de 45 dias. Quando eles estão mais na corrente, os cães que ficam mais na corrente, os cães que ficam mais soltos, aí eu dou de 30 em 30 dias. Daqueles que estão num processo tipo jovem, que eu não estou soltando muito, ou por algum motivo eu não estou soltando, eu só dou de 30 em 30. Como é que eu faço? Eu dou muscular, eu dou o Dectomax. Eu dou 1ml. Subcutâneo, eu dou 1ml de Ivomec ou Sidec. Eu, eu vario. Eu mudo. Boa tarde, Cristiano de Paula. Então, eu faço essa transição, né? É muscular, Dectomax, Subcutânea, Ivomec. Ou Sidec eu sempre altero. Um mês eu dou um, um mês eu dou outro. Né? Para mudar a pusologia, até a resistência dos parasitas, né? E oral, eu dou 1ml também. Ou de Ivomec ou de Sidec. É assim que eu faço aqui. Então, são três aplicações. Uma muscular, uma subcutânea e uma oral. Feito isso, o meu cão está imune ali, não se preocupe, que não vai encostar nada nele. E é bem mais barato do que eu estar comprando esses remédios aí que chega a 200, 300. Tem que ter remédio de 400 contos para dizer que vai deixar o teu cão seis meses protegido e tal. É muita grana. Entendeu? Eu acho que eu não gasto nem isso com mais de 20 cães durante o ano de preventivo. Então, você está gastando aí com o cão seu muito mais do que eu gasto com os meus 20 durante o ano todo. Olha que loucura. Então, vale a pena você comprar esses três produtos aí para fazer esse preventivo contra os parasitas. Outra coisa que eu gosto bastante, bastante, bastante é o colosso. Esse colosso aí é ambiente. Eu faço isso uma vez por mês. Se você está vindo de uma infestação, se na sua casa está cheia de carrapato, se você está com algum problema, nesse sentido, aí não. Aí você vai ter que quebrar o ciclo. Aí você faz de 15 em 15, depois alterna para 21, depois para 30. Você tem que quebrar o ciclo do carrapato no ambiente. E eu uso o colosso. Boto o colosso. Eu, no meu caso aqui, quando eu quero fazer o ambiente geral, eu faço isso só de seis meses. Aí eu boto na bomba. Quando é só mensal, eu boto no balde. Jogo no baldinho ali de cinco litros. Jogo cinco ml. Jogo no piso, jogo nas paredes, de grosso mesmo. Em cada canil eu faço isso, acabou-se. Eu não preciso mais fazer nada. Na parte das correntes, nas partes das correntes, eu uso o cal. Uma vez no mês, jogo o cal. Está resolvido também. É muito prático, gente. Cuidar dos nossos cães. Não é caro. Não é... Sabe, eu fico vendo pessoas ah, não estou cuidando do meu cachorro direito, adoecer, eu morrer, eu não levei para o veterinário, não tenho dinheiro. Isso não é justificativo. Se você ama o seu cão, se você gosta do seu cachorro, dá para cuidar dele, sim. E de uma maneira acessível. Essa que eu estou te passando. É muito acessível. Então, aí você me pergunta, o que mais? Não tem mais nada, gente. Não tem mais nada. Isso é o preventivo dos nossos cães. Não vai ter verme, não vai ter carrapato, não vai ter pulga, não vai ter verme de coração. Verme do coração no Brasil não é muito comum, né? É mais naquela região norte, onde tem muita areia, rio, essas coisas, e aqui na praia, né? A gente tem, mas muito pouco. Eu conheci um país, que os Estados Unidos, principalmente lá em Lusiana, Flórida, gente, se um cachorro que vai para a beira-mar, eles têm verme do coração. Por isso que todos eles lá têm vacina para o verme do coração, tem uns comprimentos que tem que dar. Sempre tem que estar trabalhando, tratando eles contra o verme do coração. Lá é muito, aqui nem tanto, né? Aqui é mais alarme dos eternários do que de fato. Lá, não, lá eu vi que de fato os cachorros morrem mesmo por verme do coração. Então, assim, isso, com esses preventivos, você já elimina tudo isso. Você já não vai se preocupar com nada disso. E aí, sim, você vai ter que entrar na alimentação. que aí é uma conversa para outro momento. Mas se você fizer esse preventivo aí, pode ter certeza que você não vai ter problema. Deixa eu dar uma olhada aqui que mandaram já uma pergunta. Ai, meu Deus, cadê? Como é que eu faço para ver o chat? Agora essa é a questão. Principais mensagens. Eu quero visualizar o chat porque eu não estou conseguindo. Se alguém tiver alguma pergunta aí, eu sei que uma pessoa mandou, mas eu não estou conseguindo abrir o chat. Manda de novo aí. Faz ela de novo para que eu possa te responder. Dentro disso, do manejo reprodutivo. Oh, desculpa, do manejo preventivo. Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês. Então, basicamente, no meu canil, eu só uso esses quatro componentes. Tá? Ivermectina, que é o IvoMec, o Sidectin, tá? O Dectomax, e o Colosso como área externa. Então, basicamente é isso. Nossos cães não têm problema de pele. Se alguém tiver aí algum cão com problema de pele, alguma... Da minha raça, não tem. Essa genética que eu trabalho, meus cães não têm problema de pele. Mas se você tiver problema de pele, você pode usar algum... Em vez do Colosso, porque o Colosso mata. Se você botar o Colosso no cão, for dar um banho no cachorro com o Colosso, vai matar. Então, dá com amitrais. Alguma coisa base de amitrais. Pode dar. Um pra um. Pega uma garrafa de dois litros, bota dois ml, enche ela de água e vai escorrendo devagarinho em cima do cachorro, dando um banho nele. E você faz isso aí, pode fazer isso aí nos três primeiros dias direto, depois alterna, aumenta por uma semana, depois quinze dias, tenta e o cachorro vai ficar novo. Você vai conseguir matar aqueles palestros por fora, né? Interno, isso que eu disse aí, já mata. Já mata tudo. Então, cadê meu safado? Cadê meu negão? Cadê? Ah, dá oi pro galera. Dá oi, dá oi. Dá oi, dá oi, dá oi. Ei, negão. Dá oi, dá oi. Dá oi. Dá oi, safado. Dá oi, safado. Dá oi. Então, manda a pergunta aí, gente. Manda a pergunta aí que eu respondo com certeza. Proporções a essa. 1 ml, 1 ml dectomax muscular, 1 ml de vomec ou sidectin alternados, né? É subcutânea e oral. 1 ml oral, 1 ml subcutânea e 1 ml muscular. Acabou. Você não tem muito o que fazer. Amistadam Chargas. Lendário é o pitbull. É verdade. Ele é lendário. Esses cães são maravilhosos. Nos enche de alegria, de muito orgulho. A paixa aí, não sei se vocês viram a postagem no meu Instagram. A alegria que eu tenho de possuir esse cão, de alimentar esse cão. Esse cão é fantástico. Eu dou quase 1 kg de ração para esse cachorro. Ele não engorda. É impressionante. Olha, vem pra cá, seu vagabundo. Ele já está fazendo arte lá dentro. São cães muito rústicos, cães com muita energia. E... assim, eu sou suspeito a falar. Então, se vocês não têm mais aí nenhuma pergunta, tem pergunta, se tiver mais, pode fazer aí, que eu digo, que eu respondo. Ei! Deixe de arte, viu? E... eu respondo vocês aí. Passa lá no Instagram, cgdcanyl, e a gente troca, troca umas ideias lá. Eu sempre respondo a todos, todos que me procuram. Aí, Alex Ataíde, seja bem-vindo aí, irmão. assiste o vídeo aí depois sobre manejo. Se tiver alguma pergunta aí sobre manejo preventivo para os nossos cães, eu vou ter prazer aí de responder a vocês, obviamente, dentro do que eu sei. nesse vídeo aí a gente falou sobre pele, né? Sobre carrapato, sobre vermes, sobre parasitas no ambiente, né? Corrente, então, espaço de corrente, areia, programa, tanto faz. Pitbull é para quem gosta mesmo, e você é referência. Obrigado, de fato, Pitbull é pra poucos. Eu, nesses 30 anos aí, comecei como moleque, hoje já sou um veião aí, pai de família, e vivi todas as fases com esses cães, né? Fui numa época que era muito vendável, né? 800 reais, era muito dinheiro na época, em 94, e todo mundo febre, né? Procurava pra comprar e não tinha. Eu lembro que aqui no Nordeste, vixi, cachorro chegava aqui toda semana, porque eu sabia, porque eu tinha um site, Paraíba Pitbull, eu comecei com esse site, Paraíba Pitbull, e eu ia na casa das pessoas, aí fotografava, colocava o endereço, colocava o endereço do proprietário, três fotos do cão, botava lá o contato pra que a pessoa pudesse entrar em contato e tal, fomentando a raça, eu sempre fui apaixonado, sempre fui apaixonado por fomentar a raça, e aí eu tinha acesso, na época eu cataloguei, eu cheguei em 99, foi quando eu parei de mexer no site, Paraíba Pitbull, cheguei mais de 220 cães, registrados, catalogados aqui no estado, comecei a fazer esse site acho que em 95, então de 95 a 99, foram 4 anos, eu cheguei a catalogar mais de 220 cães, nome do proprietário, telefone, e-mail, foto, três fotos do cão, a gente fez encontros aqui, era muito massa, começo, novo, empolgado, não sabia de nada, tudo era querendo desbravar, saber, conhecer, todas as informações eram muito difíceis, eram muito restritos, as informações, mas a gente começou e aqui estamos nós, realizamos nossos sonhos, não tenho nada para dizer, se eu chegar para vocês e disser que eu tenho algum sonho dentro do Pitbull, Deus é muito bom, só benção. Seus APBTs são adestrados proporcionais, tens alguma indicação? Cara, teve um período da minha vida que eu coloquei, ei, não, tá cá, teve um período da minha vida que eu que eu adestrei, inclusive o cão que eu tenho tatuado na minha perna, ele salvou até a minha vida duas vezes, mas ele era um estiço, ele não era puro não, ele tinha, sei lá, uns 80% de Pitbull, o resto era a mestiçagem nacional, vindo daqueles cães do Vagmar, do Canxin, tinha outra banda lá que, aqueles cães nacional no final dos anos 90, então não dá nem para dizer que era Pitbull, não, mas eu cheguei a adestrar esses cães e tal, um cara muito competente aqui da cidade, chamado Ricardo Vongranja, cheguei aí várias vezes até para alastrar sobre genética, essas coisas que eram o que eu estudava mais, comportamento, eu só sou curioso, não posso dizer a você que sou leigo, não, mas sou curioso, mas aí eu nunca levei não, nunca botei meus cães em profissional não, trabalhei só esse, fiz a minha primeira cachorra, todo mundo me pergunta, ah, Marcelo não gosta do Top Dog, na minha época era Game Dog, vocês se iludem, eu comecei no Game Dog, eu tive paralelo à função tradicional, eu tinha uma cachorra que eu comprei ela em 97, essa cachorra, foi minha terceira cachorra, o nome dela era Nevada, aqui o pessoal da minha cidade aqui conhece, Nevada, eu fazia muita apresentação com ela, muita, ela escalava, era absurdo, tanto que ela pulava, escalava, eu passei um gato, e foi tudo eu, ensinando, devagarinho e tal, eu era muito amigo da Dona Lídia, lá do Pernambuco, Pitbull, e aí eu ia muito lá, inclusive eu ajudei ela a fazer o site dela na época, Pernambuco Pitbull, o dela viu bem depois do Paraíso Pitbull, então, assim, eu sempre fui envolvido com esses caras, animir e tal, mas o Pitbull não foi feito para guarda, né, eu não entendi, se eu pretendo usar meus cães, então, assim, a minha vivência dentro dos cães é muito longa, se você quer criar um cão, se você quer criar um American Pitbull para guarda, você pode, pode botar no mundo profissional, ele vai farejar, ele vai fazer guarda, vai, são muito inteligentes esses cães, você botar, ele faz, porém, porém, para ser uma criação, uma seleção, aí você está equivocado, então, terminando por aqui, porque a gente já vai entrando em outro assunto, eu vou embora ali prender os cães, que já estão perturbando lá do outro lado, já, então, fiquem com Deus, e vamos interagir, seja The Canyon, lá no Instagram, manda pergunta, e aguarde o próximo vídeo, que o próximo vídeo vem quente, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.